Estamos falando aqui sobre gostos pessoais, gostos pessoais, desgostos pessoais, o carioca está muito bravo, eu sou bravo, você fica rotulando coisas aqui a meu respeito, sendo que você esquece da sua vida, você lê livro que quer saber a cor que o John Lennon morreu, a cor da cueca, você tem essa pegada aí cara, de maluco, entendeu? Eu vou sempre defender a arte, por quê? Por que eu defendo a arte? As crianças lendo o livro de Montelobar, coleciona, posso terminar? Faz lá, que nem o Lewandowski fala depois, primeiro fala o Barbosa, Barbosa fala, aí depois é a vez do Lewandowski falar, você viu lá? Então é assim, eu acho que é o seguinte, eu acho que a nossa função, certo? Aqui estamos nós, nós temos o poder de ter duas horas diárias da maior rede de rádio do Brasil, que é a Jovem Pan, que é a melhor emissora do país, então nós temos que levar alguma coisa de conteúdo para os nossos ouvintes. Não só galhofa. Não só galhofa, não só bobagem, certo? Não só gracejos. Eu sempre vou defender a arte, por quê? Porque a arte transforma a vida. Se você for pensar bem, para muita gente, você assistiu um filme que mudou totalmente a sua vida, ou você viu uma peça de teatro, um disco, ou você ouviu uma música, ou você acompanhou um, sei lá, um grupo musical, alguma coisa da arte que muda a sua vida e abre novos caminhos. E essa é a função da arte. Então nós, como divulgadores da arte, temos que levar o que nós acharmos melhor para os nossos ouvintes. É feito, entendeu? Então essa é a minha, é isso que eu penso aqui. Quando eu falo de Beatles, eu acho que Beatles teve muita importância, porque fizeram um trabalho muito legal. Mas não que Ivan Lins não tenha sua importância. Claro que eu não gosto de Ivan Lins. Mas o Ivan Lins, tudo bem, mas tem que respeitar, cara. Só isso. Igual de Javã, você tem que respeitar, cara. Eu também não gosto. É genial, genial. Mas se a gente for entrar nessa coisa do tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, não, mas aí ninguém mais evite opinião nenhuma. Tem gente que não gosta de Tom Jobim, mas tem que respeitar, pô. Não, mas tem que respeitar. Não dá para respeitar alguém que não gosta de Tom Jobim. Dá sim. Não dá para respeitar. Você está sendo chique. Não dá para respeitar. A pessoa às vezes não teve a convivência. O que não gosta de Tom Jobim? É outra geração. Gosta do Daniel. É porque o Tom Jobim é muito importante, mas curtiu quem era daquela época. Então, uma pessoa de 15 anos hoje não pode amar Tom Jobim, porque não viveu aquele momento beco das garrafas do diabo. Tá brincando, Tom Jobim é o maestro mais importante da música brasileira. Sim, mas tem gente que não sabe o que é. Eu adoro, agora o ministro. Não, mas você não saber quem é, primeiro, é uma questão de preguiça, porque hoje em dia com a internet não tem mais esse negócio de, ah, eu não sei quem é. Mas você acha que o menino de 14 entra no Google Tom Jobim? Pode. Pode aí, ué. Pode. Pode o quê? Se a mãe escuta me chantar. Não, pode, ué. Se eu tenho 14 anos e eu tenho uma curiosidade suficiente que me leva a procurar conhecer o que eu não sei, eu ouço falar em Tom Jobim, pô, Tom Jobim, eu vou lá no Yahoo e Tom Jobim, pô, e entro em contato com o cara. Uma das coisas que eu faço... Além, né? Porque, assim, com a internet hoje, você não tem barreira pra você conhecer as coisas. Geraldo Vandré. Então, pois é, pode ser que alguém com 12 anos de idade esteja ouvindo o programa e tenha falado, pô, mas Geraldo Vandré, quem é esse cara? Aí o cara pega e vai... Vou pesquisar. E vai pesquisar, ué. E pode gostar ou não. Pode gostar ou não, exatamente. Exatamente. Muito bem, o pastor pediu uma... pediu a palavra. É barulhado. É barulhado. É barulhado. É barulhado. É barulhado. Eu acho engraçado, assim, tipo, o Regis tá aqui... O Regis tá julgando todo mundo, assim, do alto da sabedoria dele. Não, o que o carioca gosta não é legal. Mas, pô, um cara que fica lá aos sábados julgando aquelas criancinhas, botando as criancinhas pra cantar... Peraí. Não pode. Deixa eu não, deixa eu não. Claro que eu posso. Não, não pode não. Ele tá extrajando o futuro. Não, não. Eu vou ser obrigado... Não, não. Deixa eu falar. Eu vou ser obrigado a defender o Raul Gil agora, o programa que ele faz. Porque, na minha humilde opinião, é o melhor programa musical de longe. Ah, louro. De longe, você acha? Melhor que The Voice, melhor que Ídolos, melhor que tudo. Com certeza. O tanto que não The Voice, vai calar. Vai calar o dele. Deixa eu falar. Os caras do Raul Gil são os tops. Eu não sei onde os caras arrumam tanto talento, a produção é muito boa. Não, é muito bom. A banda toca muito. É muito bom. E aquelas crianças... O som do programa é bom. E aquelas crianças que vão lá, que vão acreditar que vão ser artistas, ou seja, vai deformar a cabeça delas. Mas, olha, não, 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 não. Pode dar um grau para a criança, né? Não, 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 não. Mas, pera um pouquinho. Primeiro porque... É o ruim, né? Não, primeiro que eu sigo. Exatamente. Você está querendo o dia 5. Não, 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 não. Na verdade, eu sigo. Aqui, por exemplo, as pessoas ficam muito... Caralho. As pessoas ficam muito bravas comigo, porque elas falam assim, pô, mas você pega muito pesado com as crianças. E aí eu respondo, cara, na verdade eu pego leve. Eu sou muito pior do que aquilo que vocês estão vendo na televisão. Mas por que você é pior, cara? Porque é pior, porque na verdade eu sou muito mais crítico em relação... Mas por que você critica a música? Você não critica a música, você critica desempenho. Quando você está num programa de caloros, você está lá para um júri, você vai julgar desempenho. Então o desempenho vale o quê? Vale a afinação, vale a presença de palco, vale uma série de outras coisas. Mas Cartola não era afinado. Por quê? Como não, cara? Não, não era afinado. Não, não. Não, 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 não. Mas o Chico Buarque era compositor. Não, pera um pouquinho. Uma coisa... Não, 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 não. Eles não são intérpretes. Não, sim, não, é cantor. Não, não, mas uma coisa é você ser... Se o Chico Buarque vai no show de caloros, ele perde. Não, 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 linda, não, não, não. Veja bem, eu preciso deixar clara uma coisa aqui. Uma coisa é você não ter uma voz boa. Outra coisa é você cantar desafinado. São coisas completamente diferentes. No Reed não tem uma voz boa, mas é uma voz que você identifica a quilômetro de distância. O mesmo vale para o Bob Dylan, para o Chico Buarque, para o Cartola. Ah, você não passaria o Bob Dylan para... Você não tem presença de palco porque você não se mexe? Não, não, não. Eu passaria sim. Porque você conhece... Eu passaria primeiro, porque a figura do Bob Dylan é extremamente carismática. Segundo, a obra do cara... Se o Bob Dylan aparece num programa de caloros cantando, qualquer música dele, ele é aprovado. Ponto. Você está entendendo? Então, você tem que usar certos critérios. O Reed nunca foi lá, cara. Pois é, mas se ele apresentar uma música nova dele, uma música inédita dele... Mas ele é no seu sangue, não o Bob Dylan. É que vocês colocam uma coisa impossível, porque ele fala o seguinte, ele faz um programa de caloros, gente. Mas o Bob Dylan não vai no programa de caloros. O Bob Dylan nunca vai no programa de caloros. Não viaja. Vocês estão pegando o posto, estão discutindo errado isso. Não, o que é que ele vai no programa de caloros? Não, o que é que ele vai no programa de caloros? Não, o que é que ele vai no programa de caloros? Bob Dylan, que Bob Dylan! Eu quero chegar num conceito único e a verdade maioria das pessoas... O Pavarotti que fosse lá, já provaria o Pavarotti. Porra, é o programa de caloros, vamos aplaudir! Agora, vou... Alouro! Porra! Não vai o Bob Dylan lá! Não foi, não vai! Não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai o Prince também, não vai! Não vai o Fred Mércoles, não vai também! Não queria se esquentar! Quem falou isso é famana, né? Não queria se esquentar! Então, pois é, então... Então, então... E lá, e lá, pastor, e lá acontece o seguinte... É, evidentemente... Essa, essa é... Boa! Cara, vocês não estão vendo agora, assim, as veias do pescoço do Emílio... A veia dele está saltando. Estão saltando pra fora, a carótida dele está parecendo... Latejando. E por que que nenhum talento vingou, ninguém vinga, ninguém dá certo, esses programas de calor? Eu explico pra você por quê. Porque o cara fica estigmatizado como o vencedor do programa X, e ele não encontra espaço nas outras emissoras. E se é da Record, não vai na Globo e vice-versa, você está entendendo? Então, o que precisa mudar é esse tipo de mentalidade. Richard Vara, né? Então, por exemplo, o Fama, que era um reality, foi um dos primeiros reality shows da Globo, ganhou, se eu não me engano, a Vanessa Jackson. É um ícone. Cara, ela não encontrou espaço, não só em outros programas de televisão, como mesmo na rádio, em qualquer lugar, porque ela fica estigmatizada como a ganhadora do programa da Globo. Mas o Tiaguinho está aí, para provar que ele é o maior cantor do Brasil. É inspeção. E ele é do programa. Espera, 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 desculpa, desculpa, gente. O Tiaguinho é o maior cantor do Brasil. Eu acho que eu ouvi alguém falar que o Tiaguinho era o maior cantor do Brasil. Eu acho, eu acho. Minha nossa senhora. Em segundo lugar, Gustavo Lima. Nossa. E em terceiro, deixa eu pensar. Teló, Teló. Teló não. Teló não. Amanda, eu não sei que você anda bebendo, mas para imediatamente, pelo amor de Deus. Não é bebendo, é remédio. Muito bem. Jesus, querido. Há uma grande discussão. Estão xingando o pastor aqui. Estão xingando muito. Não, mas o Tiaguinho é gênio. Nossa. O que eu queria dizer? Para, para, para o que eu queria dizer. Então, brinca. Se eu tocar uma música, há uma grande discussão. Vou faturar. Vou tocar uma música. Oh, lá, lá, espere um pouquinho. Vamos faturar. Oh, Lelê, oh, lá. Aí, o abraço do Raul aí. O abraço do Raul aí. O abraço do Raul. Obrigado. A mãe se derrubou. Você não... Para, porra. Para. Para, cara. Só fez a gracinha. Você vai cantar a música inteira? Porra. Já fez a gracinha. Muito bem, ouvintes. Desculpem. Há uma grande discussão aqui no estúdio. É, Carlos Bona Foda falando isso aqui no cantinho do estúdio. Como vocês estão ouvindo um grande debate ali. As pessoas estão discutindo. Então, é. Hora bem a você. Daqui a pouquinho a gente volta. E há uma grande discussão, porque... Nossa senhora. Como é que está ouvindo? O Carioca nem voltou. O Carioca ficou muito nervoso. Nem voltou. Porque o Carioca ama Ivan Lins. Já quer. Nossa senhora. Não, não, não. Está mais gostoso. Irmão. Não precisa. Ouve o cara, velho. Não precisa cantar. Ouve o cara, irmão. Que inferno, meu. E Oswaldo Montenegro, bandolim. Vamos saber como é... Como é que nós estamos aí no Twitter, Bola? Tem 100 perguntas. Tem 100 perguntas. Tem 100. Ah, se você quiser seguir o Regis no Twitter, é arroba Regis... Regis com dois S. Isso. Dois S. Regis Tadeu. O Renan Roque quer saber a sua opinião, Regis. Sobre pessoas que utilizam o número de visualizações no YouTube como base. Eu acho isso uma estupidez, porque, primeiro, isso é uma coisa que é facilmente manipulável. Como é isso? É, tem um programinha, é, tem um programinha que você pode, que você pode aumentar o seu número de visualizações artificialmente. Segundo, eu acho o seguinte, cara, é, as pessoas esquecem que um vídeo que tem 3 milhões de visualizações, não necessariamente é um vídeo bom. Teria 3 milhões. Porque, não, 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 você tá entendendo? Porque, assim, lembra aquela, aquela, como é que chamava aquele Zé Mané que apareceu cantando na praia, quero não, minha mulher não deixa, lembra? Ou não, quero não, posso não. Esse cara tinha 10 milhões de acessos do vídeo dele. Só que 9 milhões, 999 mil, 993 pessoas foram ver aquilo ali pra dar risada da coisa ridícula que é aquilo. E aquilo, e essa visualização foi usada como marketing pra dizer que aquilo, na verdade, foi um sucesso que é uma grande mentira. Tanto que, inclusive, esse Zé Ruela nem tá mais aí no mercado. assim, do meu... Reginho, Reginho. É, 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 é. É, o Reginho. Reginho ainda, e o cara ainda... E a banda surpresa. E ainda o cara desonra o meu nome. Então, quer dizer, você não considera esses fenômenos, tipo aquela do Cross Fox, aquela mina do Cross Fox. Não, não, nenhuma. Rebeca Black. Nada, nada. O Super Quer De Uva. Não, porque, na verdade, essas visualizações, a grande maioria, você vai pra dar risada. Porque hoje, também, o YouTube, ele é usado pra você rir de coisas ridículas. Então, a Stephanie do Cross Fox, tadinha, cara, ela realmente acreditou que as pessoas foram lá ver o vídeo dela. Ela tava arregatando. E gostaram, e gostaram. E, na verdade, não, cara. Foi todo mundo lá pra ridicularizar a menina. E era impressionante que ela ia nos programas de televisão, o cara realmente achando que as pessoas falam dela. Mas ela tem vários clipes. Ela faz vários. Ela tem fãs. Não, mas... Não, tudo bem. Você pode... Se você tem uma grana, você faz quantos clipes você quiser. Agora... Ela tem fãs. Ela vai no show, na verdade, ela tem fãs. Ah, mas até aí Hitler também tinha fãs, né, cara? Verdade. Então, mas eu... Eu queria comparar. Não, sem Hitler. Não, claro que não. Não é por fã? Não, porque eu não tô comparando. Eu tô dizendo que qualquer pessoa fazendo qualquer coisa pode ter fãs. Mas vem cá. Mas se você... A gente, no começo da discussão, você falou que o importante é a música tocar uma pessoa. E se a música da Stephanie tocou alguém e deixou uma criança feliz, já cumpriu o papel dela. Não, não. O que nós estamos discutindo é o seguinte. São dois... São duas linhas. São duas linhas. Eu acho que o que acontece... O que acontece é o seguinte. O que acontece? Hoje em dia, o ser humano, ele não precisa mais pagar. Ele não precisa dispor mais de dinheiro, que é uma coisa que todo mundo gosta. Pra cacete. Pra comprar um produto. Certo? Então, antigamente, se você gostasse de uma música, se... Por exemplo... Você era obrigado a tocar disco, né? Saiu o disco do Zé Mané. É perfeito. Porra, saiu o disco do Zé Mané. Eu preciso ir na loja. Você ia na loja... Ia correndo, é. Você ia lá e comprava. Você tirava o seu dinheiro da carteira. Verdade. E custava caro pra caramba. Exato. Aí você pagava por aquilo, levava pra sua casa. Colocava no seu CD, no tocar disco. E ouvia e cultuava aquele negócio. Lia o negócio, porque você pagou. Hoje em dia, é tudo de graça. O cara vai lá e vê qualquer porcaria, bicho. Não custa nada. Não, e você vê, por exemplo, muita gente... Pela dois minutos. Então, não tem mais isso. Não tem mais você cultuar o caá. Não, e não só isso. Tem gente que se vangloria. Chega e fala assim, não, no meu iPhone, eu tenho 4 mil músicas. Bicho, você não vai ouvir isso nunca. Quer dizer, o cara, ele acha que, porque ele tem 4 mil músicas, ele é um cara que sabe apreciar muito. Quantas músicas você tem? Não, eu não tenho... 8 mil. Não, eu não tenho. 23 mil discos. É, é, é. Nunca você vai ouvir. Não, você tem 23 mil. Não, CDs eu tenho 23 mil. Mas aí é um grande lance, acontece o seguinte. Quando você tem uma quantidade boa de discos em casa, e graças a Deus eu tenho, o grande lance é você chegar em casa com vontade de ouvir alguma coisa e aquilo tá ali. Mas eu faço assim, você tá entendendo? Olha, eu também faço assim. Isso é uma coisa que vai dar Google e tá ali. Não, mas assim, mas não se vanglorie disso. Não diga que... Mas é bom ter. Eu não me vanglorie, eu não digo, por exemplo, que eu tenho 14 mil LPs na minha casa. Eu não fico me vangloriando disso pra dizer que eu sou fodão, você tá entendendo? Eu acho uma bobagem isso aí. Sim, mas por exemplo, você tendo um arquivo de, sei lá, 6 mil músicas, você não tem a sua própria rádio, não é bacana, de repente, qualquer coisa. Eu acho, eu acho muito, não, eu não recrimino isso. O que eu recrimino é a pessoa dizer que tem 7 milhões, 7 mil músicas. É meio que vai ver quem tem mais músicas. É, vira uma competição, você tá entendendo? É uma coisa meio, meio, meio boba. Cara, a gente tá discutindo uma coisa muito absurda. Vamos lá, pergunta, vamos lá. Ele pega todos os feridos do Carioca. Tô gostando dele. Não, não, não é todas as feridas, olha. Eu acho, eu acho complicado. A próxima, o próximo tópico, Fly Simulator. Discutir arte é uma coisa muito complicada. Entendeu? Mas tem que discutir, Darioca. Tem que discutir, mas tem que respeitar, cara. Porque isso não muda nada, cara. Discutir, isso não muda nada. Vamos, não muda, lógico que não. Não muda nada, isso continua. A opinião dele não muda nada, não muda nada. A opinião dele não muda nada pro mundo. Bom, mas se for assim, Edu, então a gente não vai discutir nada. Não, não vamos discutir política, porque aqui a nossa discussão... Eu acho que a maior discussão, a maior discussão, a maior discussão, a política não é arte. A maior discussão, a maior discussão de arte do mundo, eu acho que é do artista com o próprio artista. Entendeu? Não do ouvinte com o próprio artista. É sério, eu acho verdade, eu acho isso, cara. Vamos falar de One Direction. A discussão é válida, só que ela é válida com você mesmo, entendeu? Não muda quando você discute isso nacionalmente, não muda nada. E o senhor, fale, está processando o Google. Espera aí, o senhor, fale, fica na sua. Bola, como é que está o nosso Twitter? O que me interessa é a opinião dos ouvintes. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Está pegando fogo? Tem coisa que não dá para... Óbvio, eu nem não posso dar para falar. Não, carioca. Mas o Matheus. Você pode trocar as palavras com coisas parecidas. É o entrevistado mais babaca dos últimos anos. Aê, muito obrigado. Está vendo? Vindo de um pastalho com você. E o Matheus... Pastalho? Pastalho é muito antigo. Claro, mas não só para velho. Matífico. Pergunta para o Regis. O que você acha de revistas como a Billboard, que acha a Rihanna a melhor artista do século? Eu acho complicado porque, assim, a Billboard, infelizmente, não é uma revista opinativa. Você está entendendo? Então, eu não lembro. É, você está entendendo? A Billboard, na verdade, é uma revista meio que chapa branca. Você está entendendo? É uma revista da indústria. Então, todo o interesse que a revista tem é de promover a indústria. Então, assim, quando... Não é a Rolling Stone. Não é, não é. Deixa ele falar. Não, não. Assim, eu só levo em consideração publicações, por exemplo, que têm um conteúdo opinativo. Agora, publicação que reflete os desejos da indústria fonográfica, o fato da Rihanna. Eu falo até Rihanna. Eu sei, mas eu falo Rihanna que é para provocar os fãs mesmo. O fato de uma revista... Mas a Rihanna não tem fã. Ela não lota show. Quem tem fã é RDB. Não, 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 não. RDB, não, 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 não tem, não tem mais. Não, não tem, não tem mais. Nossa, que eu tenho. Tem 20, 20, tem 25 gato pingado, mas que bota uma Kombi aí, né? Anaí. Hã? Anaí. Nossa senhora. Anaí tem muito fã. Luz Maria. Luz Maria. Nossa senhora. Dulce Maria. Professor Dorival. Professor Dorival. Tem uma pergunta. Dulce Maria é um hit. É, é melhor. Não, eu só queria só deixar bem claro uma coisa que nem todo fã é idiota. Todo fã é idiota. Todo fã é idiota. Todo fã é idiota. Eu tô aqui. Eu sou idiota. Não, mas eu sou fã. Não, mas você não é fã. Mas eu não tenho uma tatuagem de vocês também, né? Não, não sou fanático. Pois é, mas o fã... O idiota, ela é um idiota. Eu tenho uma família da tatuagem de mim. Eu tenho uma família da tatuagem de mim. Então, eu posso agora no ar dizer pra ela. Eu adoro ela. Não, você adora, mas hoje é pra ela. Eu adoro 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 ela. A mãe dela veio falar. A mãe dela veio falar pra mim. Que eu ajudei ela. Que ela descobriu uma função na vida dela, de não sei o que. Que ela fez um jornalismo. Que ela fez um jornalismo. Enfocar no trabalho dela. Porque eu falo isso. Tem que focar no trabalho. Entendeu? E eu gosto da minha fã. Por que ela é uma idiota? Porque ela tá tudo bem. Ela é essa. Eu acho. É. 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 É que você tem um envolvimento emocional. A minha mãe da tatuagem do Belo. Minha mãe da tatuagem do Belo. É muito do Belo. É muito do Belo. É. Não é. Minha mãe da tatuagem do Belo. Eu pedi uma sua. Do Belo. A minha mãe da tatuagem do Belo no antebraço. Tá bom. Dorival. Pergunta. Bora. Não. Ô Regis. Ué. Você que foi dentista, né? Isso. Você foi jornalista. Isso. É. Mas a minha pergunta não é isso aí. Que eu ia pedir fala pra mim. Isso não dá pra fazer uma hashtag. Regis Dentista. Pra tirar você do crítico e voltar pra ser dentista. Perfeito. Perfeito. Todo filme. Eu sei que você ia criar uma consulta aqui agora. Não. Todo filme que você, às vezes, ia lá. Ah, vou ler a crítica. Um dedinho. Duas estrelinhas. E ia lá. O filme arrebentava. Até que ponto a opinião de um crítico tem que ser levada a sério? Volto a dizer a você. Talvez você não estava aqui quando eu falei isso. A função do crítico, pelo menos é a maneira como eu encaro. É você... Primeiro. Se você tá num papel de crítico, você tá num veículo, é porque esse veículo acredita na tua opinião. Então, quando você emite uma opinião, você tem que embasar essa tua opinião em argumentos sólidos e coerentes. Você vai ler aquilo. Aí, você tomando contato com aquilo, você vai ver a argumentação que foi usada. E aí você vai ver o filme. E aí você vai, sim, baseado naquela argumentação, você vai dizer, não, o crítico errou. Mas é de cinela também? Não, vale pra tudo. Mas é crítico de cinema. Não, não, não. Eu gosto de cinema. Não, não. Mas assim, isso, assim, vale pra tudo. Então, na verdade, a crítica, ela não influencia a pessoa. E nem deve influenciar. Você tá entendendo? A crítica, ela deve oferecer uma base de argumentação pra que você vá preparado pra ver um filme e aí você diga, não, ó, eu concordo com o que o crítico falou e realmente naquele ponto que ele tocou e realmente ele tem razão. ou o crítico não sabe nada, ele falou mal do filme e eu achei o filme maravilhoso. Mas você parou pra pensar naquela argumentação. Quando você parou pra pensar, nosso trabalho já tá feito. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô chamando ele de feira da fruta que pra caramba. Pera aí, eu vou falar um negócio pra vocês, queridos ouvintes. Pode até parecer uma discussão boba, mas eu acho que tudo há uma reflexão. Tudo na vida você tem que... você tem que pensar, refletir. Ou meditar. Vejam vocês no episódio da novela, quando a Carminha apanhou lá, teve um negócio que ela apanhou, as pessoas, os meus vizinhos soltaram rojões e comemoraram como se fosse um gol do Brasil. Pois é. Então, por isso que a gente não pode ser muito fã, muito imbecil, muito idiota. Tá falando só vizinhança e idiota? Não, eu não tô falando a minha vizinhança, Rogério. Eu tô falando que eu ouço rojões como um jogo do Brasil. Eu tô com passionada. As pessoas, elas conseguem fazer... Mas isso é arte, se envolver. Você tá brincando, Amanda. Não. Tá brincando. Não, não tô brincando. Não, tem isso. Pelo amor de Deus. Eu soltar rojão, por causa da novela. Mas você não chora com o filme, você sabe que é mentira. Mas você não solta rojão, filha. É só uma manifestação. Ou você vai na janela e fala, supa, carinha. Pô, bem isso, né? Ah, é só uma manifestação. Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que soltar rojão mais, de verdade, menos louco do que se eu chorar pra uma pessoa que tá morrendo, que na verdade não tá. Você soltou rojão quando o Marcelo Cabelo lançou música nova? Não, porque eu não gosto do trabalho dele solo. Mas quando eu gostava dos irmãos, eu comemorava quando lançou em um filme. Com bombinha de São José, que era pobre. É, é biribinha, né? É biribinha. Não, eu gostava muito dos irmãos. Cada disco do Los Hermanos, você soltou a biribinha. Saiu o Los Hermanos! Amanda, pelo amor de Deus. Tá lá na fila, vou cobrar o ingresso. Pelo amor de Deus. Muito bem. Mais perguntas, boleta? Temos sim, senhor. Aí. Pois é, eu vou fazer mais um bloco. Vai fazer? Tá, pá, pá. Tá, pá, pá. Tá, pá, pá. O Tiago... Não, não, eu vou fazer no próximo bloco, só Twitter, porque vocês conturbaram muito. O Red sempre tem opiniões coerentes e opiniões... Não, coerentes pra você. Mas a concorrência do Grammy Latino 2012, toma a sociedade. Nossa, que coisa incrível você concorrer pro Grammy Latino, né? Até o Padre Marcelo, amor de Deus. O Padre Marcelo é uma rada na música. O Padre Antônio Maria foi candidato ao Grammy. Para com isso. Muito bem. Eu vou tocar uma música, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Tá, pra você seguir o Regis no Twitter é arroba Regis com dois S. Regis Cadeu com dois S. Já já tem mais. Passamos uma pergunta aqui, minha senhora. Pois não, passa a sua pergunta. Então, o Tiago Branco, ele pergunta pro nosso querido convidado, o que você acha dessa onda folk dos Estados Unidos? Jackson, Johnson, John Mayer, essas coisas. É mais ou menos. Não é tão folk assim quanto se propaga. Mas eu acho que, na verdade, a música americana, ela, mais do que em qualquer outra cultura, ela obedece a ciclos. E que esses ciclos vêm e vão. E o que, na verdade, foi moderno ontem, é antiquado hoje e vai virando, você tá entendendo? Eu acho que o John Mayer, por exemplo, é um bom compositor, você tá entendendo? Ele dá umas entrevistas horrorosas, assim. Mas, assim, ele como compositor, e ele é muito bom guitarrista. Muito bem. O Junior. Junior, você como representante da intelectualidade desse programa, você tem uma pergunta, é isso? Você veio da banca? Não, eu tenho uma crítica. Uma crítica? É, crítica para o crítico. Opa, manda aí. Não, eu queria saber que base que você faz suas críticas. Minha opinião. É. A base da marca. A sua opinião. A base é minha opinião. A base é minha opinião e a minha sensação. Você não acha que o gosto é muito individual, cada um... Mas, lógico, claro que é individual, por isso que eu assino os meus textos. É por isso que eu assino os meus textos. Porque eu ninguém... É muito que nem agora. Agora eu tô curtindo um tipo de som bem peculiar. Qual? Qual? Eu tô curtindo o Creu. Creu, Creu. Nossa, eu tinha certeza que vinha a merda. Creu é creu. Creu, é muito gostoso. A dança Creu. Você já pensou a Amanda dançando Creu? Não, você não veio fazer piadinha. Não, mas é verdade, meu. Você veio fazer piadinha. Não é sentimento, não é prazer? Então, não vou. Então, nas casas de brincadeira. Não. Pera aí. É o que eu tô curtindo agora, bicho. Música é pintura. Quando eu vou na balada, é Creu. É muito é o cartão. Ô, Júnior. Pera aí. Twitter, Twitter, bola. Twitter. O mergulhão. Ah, mergulhão. Você quer saber do Regis, qual o gênero musical domina a sua coleção e atualmente que estilo é o seu preferido? Não, eu não tenho, assim, ó. Eu tenho muita coisa de rock'n'roll, funk dos anos 70, jazz, que eu adoro, rhythm and blues antigo, soul music, música erudita. Aretha Franklin. Nossa, assustou tudo, Aretha Franklin. Então, na verdade, assim, o que eu tenho, o meu gosto é muito eclético e, assim, e eu gosto de tudo com o mesmo prazer. Eu consigo ouvir Beethoven, Slayer e Tulipa Ruiz com o mesmo, o Beckham. Eu amo Beckham. Com o mesmo prazer. Então, é variado. A Sandra Maria pergunta qual, além do Raul Gil, qual outro programa de calor você acha bacana no Brasil? Rapinho. Nenhum. Nenhum. Nenhum outro programa eu acho bacana, assim. Porque eu acho muito, eu acho muito bunda mole, sabe? Tudo é muito legal. Ai, você é demais, você tem uma voz interessante. Não, não, nada. O programa de calor, o que não tenha um senso crítico de alguém, pelo menos, pra mim não é interessante. E o Vagueto pergunta pro Regis que você acha do cantor multi-instrumentista russo que participou do programa Raul Gil. Ah, o russo, inclusive ele teve um problema de saúde, que ele teve que reaprender a tocar. Eu, sincero, olha, o russo, muito chato. Muito chato, assim, nossa. Eu tô com medo de saúde. Não, ele teve um problema de saúde que ele desaprendeu a tocar. Porque ele me parece jovem. É, exatamente. Assim, muito, muito chato. Já seria chato de você ir num barzinho e ver o russo tocando aquele violão, aquela gaita desafinada dele e comendo provolone milanesa. E na TV era muito chato mesmo, cara. Muito bem. Queria agradecer. Ele deve ser gente boa, mas... Arrasou, rapidamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos fazer, ó, nós vamos fazer a segunda rodada desse debate. Semanalmente. Não, nós vamos fazer a segunda rodada desse debate. O Carioca ficou muito chateado comigo. Ele me chamou no canto e ele falou que faltou o tempo pra ele expor as suas ideias. A qualidade do Japão. De que fã, de que os famosos? As suas ideias, não é isso. Eu acho que música, cara, é uma benção divina. Em que é uma terapia pra muitos, entendeu? Eu sou um cara que eu sempre quis tocar algum instrumento e não pude durante a minha vida. Eu toquei. Deveria fazer isso agora. Sim, eu fiz e um dos caras que me... Por isso que eu fico triste às vezes. O Diavão foi um cara que me inspirou. Não, o Diavão... Ela começou com a inspiração errada, cara. Ela só tem instrumentos, o Diavão. Não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito, Régio. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso pra você.